Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay Trazendo aqui de volta o último vídeo da DLC de aviação Escola de aviação que saiu recentemente A última coisa que eu precisava mostrar aqui pra vocês Que era o helicóptero novo Que no caso tem duas versões Uma versão que é 100 mil dólares mais caro E só muda a cor, infelizmente Eu não tô trazendo esse vídeo aqui no online Porque eu descobri que tem como trazer isso aqui no offline Ou seja, eu comprei dinheiro a todo do GTA pra mostrar os aviões Sim, ainda não consegui comprar o helicóptero Que merda Então eu vim aqui no offline Pra poder mostrar esse helicóptero pra vocês Eu tô aqui com o Trevor Que já tem o heliporto e tal E vamos mostrar aqui Esse aqui é o tal do Swift Eu não sei se esse é o Swift Flying Bravo Eu acho que o Swift Flying Bravo é o que tem a cor diferente Que no caso Se você quiser dar uma olhada nele É só você olhar meu outro vídeo que eu fiz Sobre a escola de aviação Se eu não me engano foi a parte 4 Ou parte 3 que era pra pousar o helicóptero Na caçamba do caminhão E era o outro Era o Swift Flying Bravo Que é só essa parte aqui de trás Essa parte de trás aqui é rosa E verde É isso aí Vou botar a foto aqui Quer ver? Coloca a foto aí, Brunão Então, vocês viram a foto do Swift Flying Bravo Esse aqui é só Eita Esse aqui é só Swift Vamos botar aqui o nome dele Acho que é aquele nome esquisito Que eu não li da outra vez Vocês ficaram platicando E é esse Buckingham Buckingham Enfim, né Buckingham Swift Não sei falar esse nome Então eu queria mostrar esse helicóptero aqui Vamos dar um rolê Eu vou falar se eu gostei ou não Eu ainda não voei direito Só daquele Daquele da escola de aviação Então vamos ver Se tem uma diferença com o Cargobob e tal Ele dá pra quatro pessoas Isso com certeza eu posso afirmar Porque eu já sei Dois na frente E dois atrás A rodinha recolhe Olha que beleza Aí, estilo esse avião Esse helicóptero aqui, hein Patrão Esse aqui é de patrão, entendeu? Você vai fazer aquela viagem Táxi aéreo e tal Você vai ter esse helicóptero aqui de patrão Vamos ver, né Vamos ver a pilotagem dele aqui Voando, né Por Sandy Shores Vamos dar uma paradinha aqui Perda da água Será que os helicópteros flutuam na água Vocês estão ligados, né Só você não ir com violência Que eles ficam flutuando Que eu vou mostrar aqui pra vocês Pelo menos todos os outros flutuam Esse aqui não deve ser diferente Só você ir devagarinho Opa, cuidado Já deu uma afundada esquisita ali Olha, ele flutuou, tá vendo? Eu juro que eu não tô apertando nada Eu só tô deixando parado Ele tá andando, flutuando Eu posso botar pro lado e tal Você só não pode chegar com violência na água Porque ele vai entrar na água E fodeu, entendeu? Aí você vai aqui devagar Ele tá tranquilo Não tô apertando pra céu Não apertando nada Ele flutua Esse helicóptero aqui é bem legal Ele é grande, né Ele tem maior rabão Ele tem maior rabetão Esse helicóptero Tá vendo? O helicóptero O que ele tem de cabine Ele tem de rabo Ele é grande A pilotagem dele é diferente Bem diferente Da do Cargobob E dos outros helicópteros É isso aqui Vídezinho rápido, né galera Só pra mostrar a última coisa Que faltava do DLC novo Que foi esse helicóptero aqui Eu já falei Não vou mostrar o outro helicóptero Que é 100 mil dólares mais caro Né No online E porque eu não tenho Não apareceu aqui pro Trevor Não sei porquê Só apareceu esse E o outro, né Já botei a foto aí pra vocês Vocês viram como é que é Então vamos dar um rasante Lá no Fort Zancudo Metei esse helicóptero lá no Fort Zancudo Vamos ver Vamos lá Já volto quando estiver chegando ali Aí rapaziada Tamo chegando aqui Né Botando a visão diferenciada do helicóptero Pô, ele é bonito Eu vou te falar que ele é bonito E vale a pena Se tiver um milhão e pouco Acho que é um milhão e quinhentos E um milhão e seiscentos online Se eu não me engano Se eu tiver com dinheiro pra gastar Eu tô ligado que eu tô no espaço aéreo restrito Exatamente por isso que eu vim aqui, parceiro Exatamente por isso que eu vim aqui, ó Só gastando no horário Ai, nossa Já tomei-lhe um fodeu, né Se fodeu Eu nem cheguei a pousar Já tomei-lhe um foguete Um míssil Sei lá que eu tomei na cara Fala aí, Christian Beleza? Beleza É isso aí Galera, esse foi o vídeozinho errado Que eu queria mostrar pra vocês Como eu disse, a última coisa que faltava Né Espero que vocês tenham gostado É, clica aí no gostei Clica no favorito Sempre ajuda Sempre ajuda muito, né Eu vejo Se vocês estão gostando ou não Comentem Se vocês gostaram do DLC Que eu trouxe Eu trouxe todos os vídeos possíveis Eu só não trouxe, né Do evento Que era as seis missões lá da lista Isso aí o Dave lá trouxe Então eu decidi não trazer Mas eu trouxe, né A escola de aviação em si E peguei ouro em todas Quem não assistiu Tá aí na playlist Então eu espero que vocês tenham gostado Galera Eu vou fechar por aqui Valeu A Braise